Olá, Sr. Edson Itamar da Silva, agora assessor especial de gabinete. O senhor ganhou até maio R$ 4.619, quando na realidade o seu salário deveria ser de R$ 2.219. Graças a nossa denúncia, o senhor passou a ganhar R$ 7.042, um aumento de 52%. Agradeço ao presidente Milton Leite e à mesa diretora por enganar o Ministério Público e me fazer de idiota. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não.